Palmas e Pescador disputaram o primeiro jogo da final do Campeonato de Veteranos de Governador Celso Ramos. Veja a seguir um super compacto com imagens de Adalberto Klizer. Esse vídeo tem o apoio de MM Fibras para Concreto e HBJ Imóveis. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal